Começa agora, Minuto da Câmara. É uma situação bastante proveitosa, onde várias indicações foram aprovadas, projetos importantes também, uma resolução muito importante do Poder Executivo, do Poder Legislativo, no caso, a resolução do professor Neriberto, que institui a Câmara itinerante. É uma oportunidade que nós estaremos levando a Câmara Municipal nos bairros, uma vez que a população nem sempre pode estar presente nas sessões e nós aprovamos hoje também a resolução 03-2019, de minha autoria, onde nós estaremos instalando a cada 15 dias num bairro e depois dos bairros nós estaremos indo também nas agrovilas e nos assentamentos. Então, nesta quinta-feira que vem, nós estaremos ali no setor Nova Querência, anunciando o setor Nova Querência, ouvindo as pessoas e todavia ali anotando. Também uma parceria muito grande com o juiz eleitoral, que disponibilizou para a gente também uma funcionária do cartão eleitoral que estará conosco ali também, todavia explicando para as pessoas a importância da questão do título eleitoral, explicando de que forma tem que ser, qual é o procedimento para se ter um título eleitoral, a quantidade de tempo que se deve morar nesse município. Nós também teremos nessa Câmara itinerante a presença de funcionários da Prefeitura, além dos nossos funcionários aqui que estarão conosco, funcionários da Prefeitura também, onde a população poderá tirar as suas dúvidas quanto ao IPTU, quanto a vários problemas que surgem no dia a dia. E aí é o momento da população entender qual é o papel do Poder Executivo e qual é o papel do Poder Legislativo e também do Judiciário. Até porque a nossa concepção de mundo é totalmente diferente daquilo que preconiza a nossa Constituição. Na Constituição diz que os poderes são independentes entre si, tanto Judiciário, Legislativo e Executivo, mas eles são harmônicos. E aqui nós estaremos vendo nessa Câmara itinerante isso acontecendo. A presença dos poderes ali é num seu local atendendo a população. Você ouviu. Minuto da Câmara.